Meu nome é Tainara Sifozebio, sou aluna do programa de pós-graduação em zootequimia da Universidade Estadual de Maringá e meu trabalho é intitulado Estado oxidativo de reprodutores de codornos japoneses recebendo antioxidantes na dieta. A produção de radicais livres acontece de forma natural no organismo, mas o problema dessas moléculas é que em altas concentrações elas podem danificar outras moléculas biológicas, como as proteínas e o DNA. Os radicais livres são moléculas que possuem elétrons instáveis, ou seja, desemparelhados, e os antioxidantes são as moléculas responsáveis por fornecer um elétron às outras e assim torná-las mais estáveis e menos danosas para o organismo. Diversas substâncias podem ser adicionadas à alimentação das aves a fim de promover esse efeito antioxidante, como é o caso do selênio, que é um mineral responsável por pelo menos a expressão de 25 selenoproteínas envolvidas no metabolismo antioxidante do organismo. A vitamina D também vem sendo estudada pelo seu efeito antioxidante em diversas espécies aviárias e vem mostrando resultados favorecendo a expressão de genes relacionados à proteção antioxidante e eliminação de radicais livres. A cantaxantina também tem um efeito positivo na atividade antioxidante, principalmente no metabolismo de poedeiras e no metabolismo envolvido com a gema do ouro. Dessa forma, objetivamos avaliar a suplementação dessas substâncias comparada a uma ração basal e seus efeitos no estado oxidativo da gema do ovo, no tecido hepático, no soro sanguíneo de matrizes e reprodutores de codornas japonesas. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental de Guatemi, pertenciente à Universidade Estadual de Maringá, e foram utilizadas 60 codornas machos e 180 fêmeas, divididas em três tratamentos que consistiam. Um tratamento era uma dieta basal e a fonte de selênio utilizada era o selenito de sódio. A segunda dieta não possuía inclusão de selenito de sódio, mas sim a de selênio orgânico levedura. E a terceira dieta era a dieta basal com uma suplementação de uma associação de vitamina D3 com cantaxantina. O experimento foi dividido em três ciclos produtivos de 28 dias. Ao final do último ciclo produtivo, 10 aves por tratamento foram eutanasiadas e o fígado e o soro sanguíneo foram coletados para análise de peroxidação lipídica, que foi medida pelo método de Thebars, a atividade antioxidante pelo método de ADPS e DPTH e a análise no soro sanguíneo, que foram realizadas proteínas totais, triglicérides e colesterol. Podemos observar na tabela 1, em relação à capacidade redutora dos radicais ADPS e DPTH, a capacidade de inibição do radical ADPS foi diferente significativamente no fígado da fêmea e no fígado do macho. Para a gema e o soro de ambas as aves, não foram encontradas diferenças significativas. Os tratamentos selênio-levedura e cantaxantina com vitamina D3 apresentaram valores superiores ao selênio. A capacidade ou potencial de redução desses radicais está relacionado com a proteção do organismo contra o efeito nocivo das reações que causam uma oxidação. Então, quanto maior a atividade, melhor o resultado. Então, nós podemos observar que selênio-levedura e cantaxantina mais vitamina D3 obtiveram resultados superiores ao tratamento basal. Da mesma forma, também ocorreu com a inibição do DPTH, o soro sanguíneo da fêmea e o índice hepático da fêmea, e o fígado do macho e também na gema do ovo natura. Então, da mesma forma, selênio-levedura e cantaxantina mais vitamina D3 obtiveram resultados superiores ao tratamento basal. Então, a adição dessas substâncias promove um efeito que pode auxiliar na diminuição da atividade desses radicais livres. A peroxidação lipídica foi determinada pelo método de T-Bars e os nossos resultados encontrados para a gema e fígado da fêmea e fígado do macho foram os tecidos em que foram medidas essa oxidação, foram diferentes do tratamento basal para os tratamentos com antioxidante. A peroxidação lipídica é o estresse oxidativo mais importante que acontece no organismo. E o malon de aldeído, que é o indicador dessa peroxidação, é o produto final da peroxidação dos ácidos graxos poliinsaturados das células. A gema é rica em ácidos graxos poliinsaturados, então nós podemos observar que houve uma diminuição no tratamento de selênio-levedura em relação aos dois outros tratamentos. Em relação à bioquímica cérica no soro dos reprodutores e das matrizes, nós observamos uma diminuição no nível de triglicérides e colesterol no soro das aves alimentadas com antioxidantes em relação ao tratamento basal. Essa diminuição pode acontecer por resultado da distribuição dos lipídios entre as lipoproteínas. também observamos diferença nos valores para machos e fêmeas, principalmente relacionados ao triglicérides e colesterol, onde as fêmeas apresentaram, em relação aos triglicérides, valores superiores aos machos. E essas diferenças podem ser devidas por diferenças metabólicas entre os sexos, já que as fêmeas têm todo o metabolismo de produção do ovo, que demanda triglicérides, demanda colesterol. Então, esse aumento no soro sanguíneo dessas aves pode ser oriundo dessa diferença de sexos. A concentração de proteínas totais também é relacionada à produção de ovos, visto que ela está associada aos precursores de gema, como a vitelogenina e outras lipoproteínas. Dessa forma, podemos inferir que a inclusão de substâncias com potencial antioxidante na dieta de reprodutores de codornas japonesas, quando criados em condições ideais, mostram evidências de melhoras no estado antioxidante do tecido hepático, do soro e também da gema do ovo de codorna. Obrigada.